Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Tapioca da Baiana. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma salada bem prática, bem refrescante, bem legal pro verão. Pro nosso verão aqui nos Estados Unidos, mas pro verão no Brasil, que é verão o ano inteiro. É bem deliciosa, saudável e eu tenho certeza, se você gosta de legumes, de leguminosas, de verduras, você vai gostar também. Estão prontos? Vem comigo! Aqui nós temos feijão branco, ou feijão de corda, como vocês preferirem chamar. Eu chamo de feijão de corda. Queijo, um queijo próprio pra salada. Cenoura ralada. Brócolis. Aqui é o molho que nós vamos usar. Pra fazer esse molho eu usei vinagre, limão, uma colher de mel, ervas secas e sal. Aqui tem alface, da minha horta. Bem fresquinha. Aqui é couve, pepino e alho poró. Vou cortar bem fininho, ó, vai ficar bem pequenininho o alho poró. Ele dá uma textura bem bacana na salada, né? Que fica crocante. Estou usando um tal. Aqui. Opa! Eu ainda dou uma picadinha assim, porque eu gosto bem pequenininho o alho poró mesmo. Aqui. Aí você vai colocar aqui. Aí o pepino. Não precisa ser pedaços iguais, porque eu gosto tudo bem pequenininho. Mas você pode colocar na forma que você achar melhor. Sem casca, em rodelinhas, pedaços maiores. Eu gosto assim. Aí o pepino. Agora nós vamos colocar couve. Também vou colocar ela em pedaços menores, ela é um pouco crespa. E aí você acrescenta um pouco de brócoli, cenoura, o feijão. Por último, o queijo. E aí você tempera. Se você não tiver em casa todos esses ingredientes, você pode temperar da forma que você achar melhor. Esse molho é que eu gosto pra temperar salada, né? Você mistura. Pra ficar bem misturadinho. Pega a alface que tá bem embaixo, pra salada ficar bem bonita. Põe um pouquinho mais de cenoura, que dá um colorido. E pronto. Aqui é só você acrescentar um franguinho grelhado, um omelete, um ovo cozido e tá ok. Sua salada tá pronta. Se você não quiser também, seu almoço, seu jantar, tá garantido. Olha pra você ver como fica bonita. Quero agradecer desde já a todos vocês que compartilham. Isso é muito importante pra nós. Nós contamos com vocês. Contamos com as suas ideias. Manda as suas receitas. Que eu vou gravar, vou dedicar a você. A nossa... A sua receita vai ser gravada. Nós vamos falar de você. Será um prazer. Boa tarde. Tchau, tchau.